Olá pessoal, estamos aqui como prometido para apresentar as postagens durante a semana para a classe odontológica. Essa técnica que eu vou apresentar para vocês hoje, ela surgiu de um acidente de uma criança. A criança caiu na escola, quebrou os dentes da frente, não tinha como tratar o canal. Eu me senti, como se pode dizer, me senti impotente, por não conseguir resolver o caso daquela menina naquele momento. Como todos nós sabemos, na nossa classe odontológica, uma criança com 8 anos, ela não está com os incisivos centrais já formados. Então, a partir desse dia, eu resolvi que eu iria criar uma técnica que não necessitasse tratar o canal. Para que esse dente conseguisse desenvolver até o final. O resultado foi essa técnica que eu coloquei o nome nela de dupla matriz. Cheguei a apresentar ela em São Paulo, no Congresso, em 2008. Mas a partir daí, eu desenvolvi ela para muitos casos, que vocês vão achar uma coisa fascinante para poder aplicar no consultório. Ela serve para reparar a dente conóide, classe 4, dente escurecido, dente fraturado, fechamento de diastemas e por aí vai. Esse caso que eu vou mostrar para vocês hoje, ele é um caso relativamente simples, em que a paciente tem uma classe 4 na mesial e uma classe 3 na distal. Então, vamos a ele. Como vocês podem estar observando, eu estou moldando a paciente sem moldeira. Isso é muito interessante, por quê? Porque a pressão em cima da moldeira faz com que a gente movimente os dentes. Observe a maneira como está sendo moldado a paciente. Dá para perceber como está o incisivo central. Na verdade, aí a gente chegou a corrigir tanto o central direito, como o incisivo lateral direito também. Mas, nesse vídeo, a gente vai estar reparando apenas o incisivo central direito. Notem a forma como está sendo feita a moldagem. Ela é muito simples, muito fácil. A gente usa apenas os dedos como a ferramenta principal, que é uma excelente ferramenta, né? Para quem gosta do que está fazendo. Ela tem todos os passos laboratoriais, que nesse caso aqui não vou estar mostrando ainda. Mas, em vídeos posteriores, vocês vão notar toda essa parte que é construída em laboratório. Para facilitar tanto o protético de vocês, ou aquele dentista que gosta de trabalhar como protético, vai conseguir fazer essa técnica também. Vocês estão vendo que onde eu estou desgastando ali no momento, eu uso pouquíssimas brocas. Basicamente, eu estou usando aqui uma tronco cônica e depois vou utilizar uma ponta de lápis, para poder não tocar no dente vizinho. É feito um recorte no dente, mas não tanto exagerado, porque o que foi tirado ali, basicamente, foi só porções do dente que já tinham sido restauradas. Gosto muito também de estar usando essa broca, ponta de chama de granulação fina, justamente para não ficar, às vezes, quase que descascando o dente. É construída uma matriz individual, como vocês estão podendo ver. E essa outra matriz é o segredo para se colocar esse dente na posição correta na arcada. Como é que a gente pesca essa matriz individual? Olha lá, é colocado um adesivo que age na ausência de oxigênio, aperta nos dentes vizinhos e na hora que você retira, sai a matriz individual na posição exata como ela vem que está na boca. Confira a cor, faça o ataque ácido, lava, aplicamos o agente de união, polimeria, ali, no caso, estou isolando os dentes vizinhos, para que não venha grudar essa resina depois nos dentes vizinhos. E esse isolamento é interessante, que é com veda rosca. Quem não conhece o veda rosca? A gente chama de teflon, mas é o veda rosca. A polimerização é muito simples, porque ela é só 30 segundos de cada faceta do dente. O interessante dessa técnica é que a gente copia a natureza. A gente começa a construir o dente a partir do esmalte. É como se fosse uma radiografia de uma criança, você vai perceber que os dentes permanentes estão sendo construídos do esmalte para a dentina até formar a raiz. E basicamente, a gente está quase que copiando a natureza. Coloquei primeiro a porção de resina em sisal, o corpo e o colo. Depois, o segredo notável dessa técnica é que a gente começa a pressionar apenas os dentes vizinhos. E é lógico, pela disposição, pelo vestibular, que estão todos os dentes, a gente acaba puxando esses dentes todos os vizinhos para o vestibular. Consequentemente, você vai puxar o dente em questão junto. O que isso altera? Altera que na hora que o dente vai entrar em posição correta, aquela matriz que estava separando os dois dentes, ela já não vai existir mais, o dente volta pela própria pressão do lábio, ele volta na posição inicial, refazendo completamente o ponto de contato. Esse excesso a gente vai tirando, lógico, sem polimerizando. Tudo aí que vocês viram que eu fiz foi sem polimerizar. Agora, a primeira polimerização, a gente segue um pouco a técnica do Baratieri, em que a gente dá só uma pré-polimerizada. Três segundos em cada faceta, só para poder atingir o ponto G da resina. Depois, na hora de estar retirando a matriz, é bom que você avise o paciente que ela vai fazer alguns barulhos que parece que está quebrando o dente. Senão o paciente começa a olhar para você assustado, achando que você está quebrando realmente o dente dele, porque exige uma determinada pressão para tirar isso. Vocês estão vendo agora que eu estou retirando completamente a porção cervical do dente com uma broca toncônica de ponta de lápis e girando o alto a rotação sem água, mas ele está girando quase que em baixa rotação. A gente faz o ajuste de oclusão, que aí é o único lugar que a gente vai estar desgastando esse dente. E o polimento a gente conclui com essa roda de borracha misturada com óxido de alumínio. E em seguida o polimento final, que é muito simples com essa roda de pelo de cavalo. Dá para notar que o dente fica de uma qualidade estética tão grande que qualquer profissional que olhar esse dente vai falar que esse dente não foi restaurado. Gostaram da técnica? A gente vai mostrar ela em vários outros tipos de fratura, dente escuro, dente conóide, fechamento de diastema. Fiquem ligados, porque isso daí vai ser muito interessante. Então, pessoal, se gostaram, fiquem ligados, porque toda semana estaremos apresentando novidades. Muito obrigado, dê o seu like e até mais.